Fala galera, só na boa aqui quem fala é o Caio E galera, seguinte no vídeo estamos novamente aqui com Crash Bandicoot 4 Beleza? E hoje estou com o meu pequeno aqui Fala galera Davi Luiz Beleza? A gente vai fazer essa fase aí Fuga da cratera, beleza? Queria pedir pra você se você é novo no canal, inscreva-se por favor, deixa um like E um comentário que ajuda bastante na divulgação do canal, beleza? Eu vou fazer um pouquinho diferente o vídeo de hoje O Davi vai jogar junto comigo, beleza? Cada morte que a gente fizer, a gente troca o controle Vou até tirar o fone aqui Eu começo, assim que eu morrer eu passo pra ele e assim vai, beleza? Deixa eu ver se eu mudar aqui Vou colocar o microfone aqui que acho que fica melhor Pra vocês ouvirem a gente Então vamos nessa, vamos iniciar aqui Aonde você falou que tinha visto alguma coisa? Ali atrás Vem esse lado aqui, ó Tá vendo? Ah sim, não dava pra passar Que dava Então vambora, vamos continuar aqui Quebrar as caixinhas Mais uma caixinha aqui Essa fase aqui o Davi já fez no perfil do PS4 dele aqui E eu ajudei ele um pouquinho Algumas, em alguma parte da fase Mas não em tudo Então Talvez Nessa parte aqui a gente morreu bastante Lá quando a gente tava fazendo, né filho? Uhum Então Agora eu acho que fica um pouco mais fácil pra fazer Errei Errei o pulo Olha o Davi que vai jogar Então tá aqui eu sou o máximo, né? Oi? Então tá aqui o máximo, né? Porque Consegui, eu achei que não vou É, não sei, né? Talvez consiga Vai que, né? É, vai que Consigo, né? Davi tá indo bem por enquanto Agora é só Fazer ele de trampolim Eu vou deixar ele um pouco mais fácil Aqui, ó Fui Como é que eu consegui? Olha lá, pega a caixa, ó Aí Agora você tem que pular pra lá Vou pro lado Eu achei só pra mim completar a finalização Foi Vou achar um pouquinho aqui Bom, galera, beleza A gente chegou bem Aonde a gente faleceu aqui agora há pouco Ih Quase que eu fui de novo Quebrar essas caixas aqui E agora a gente vem para cá Ah, eu precisava pegar aquela caixa aqui também Beleza Beleza Peguei a caixita Agora a gente pula aqui, ó Pra detonar aquela TNT Mesmo aqui Se não a gente falece Exatamente E agora A gente pula aqui E Quebra a caixinha E boa E Vamos prosseguir Não foi aqui que a gente Ah, no final Ah, agora eu lembrei dessa fase Ah, agora eu entendi Agora eu vou acabar desconectando Ih Será que volta lá do começo? Não Ah, tá Pode ir Verdade Eu não tinha visto Vou ligar o Tem que pular e dar o dash Desconectando 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 Beleza Agora aquela plataforma ali Ela cai, né Aham 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 Não valeu Não valeu Não valeu Não valeu Não valeu Porque você mal Escortou o botão Beleza Eu não vou nem pegar essas caixas aqui Porque a gente vai ficar morrendo Tempo, hein Ah Ui, essa parte é difícil Nossa Quietinho Mas eu consegui É, que a gente não conseguiu Tá Agora A gente quebra aqui Vim pra cá Por enquanto tá indo certo, né Uhum Aham 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 Aqui eu vou Pegar as caixas Aqui a gente quebra essas duas Combrou agora Combrou agora Naquela parte Aham Aquela parte ali Que leva pra mim Em cima Beleza, tranquilo Olha ali um diamante Onde? Ah, lá em cima Aham Ah, é verdade O escondido E agora Como a gente vai pegar aquele cara lá em cima É boa pergunta Aham Aham Esse aqui é aquele que tem a Ó, tem a caixinha lá na frente Uhum E tem uma coisinha ali atrás A gente tinha que, tipo, pular na TNP pra fazer, entendeu Então Vou quebrar esse caixa aqui E aqui E aqui A gente ativa esse cara aqui também Uhum Espero que ele não seja De tempos Aqui, ó Pegamos A joia escondida Aí sim É É isso Vou só esperar aqui Passar os carinhos Ih, morri Opa, já pegou uma parte Consegue? Bom, galera Bora lá então A gente já faleceu algumas vezes Vamos tentar agora sem morrer, né Aqui a gente já pegou a caixa A gema escondida Então a gente não precisa Vai de novo A gente não precisa pegar de novo, exatamente Aqui a gente só passa Uma É um carrinho só É Beleza Um carrinho só Beleza Agora aqui eu vou ativar Só pra Aquela caixa lá atrás Contar, né É, contar Beleza Beleza Quantos carrinhos passam aqui? Um só? Um Beleza E aqui Um também Um Dois Dois Três Tranquilo Vambora Olha lá o dominó Nossa senhora Lá vai ser difícil, hein Uhum Ou se vai A gente passou Uma hora que eu fode Toda, né Pois é Vamos pegar o checkpoint Aqui já E a gente quebra Esse bagulho Quase Quase Que a gente foi Como que era aqui mesmo? Não lembro Sim, né Ah, era assim Aqui é assim Como ele lembra Uhum O pai Oi Tava tentando, né Que meio que foi Que meia se enganar Eu tava, tipo É, eu não sei Tipo Como se eu não tivesse Tanto Tipo Como se eu não tivesse lembrado É, não lembrava, né Não, não lembro Não Não, não sei Sabia como é que era Entendi Tá bom Agora aqui Pular Não 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 acredito Que eu morri Então beleza, galera Voltamos aqui Várias mortes aqui também Né A gente tenta Mas É Complicadinho Esse dominó É bem complicado Na verdade Esse é Essas latas de lixo aqui Fazem a gente Ficar meio louco Embora Esperar a plataforma descer Pra gente pular pra cá Agora Em vez da gente ir pra esquerda Lá Vamos pra Direita Diretão mesmo E ó Não tem que pular pra cá Aqui Aqui A gente cai E dá o dash Ativamos Ativamos Pra ela quebrar Todas essas caixas ali E aqui Meu irmão Aqui a gente faz o seguinte Ó Vamos acertar o cara lá E esse aqui a gente Coloca mais pra cá Errei Nossa Nossa Agora vai ser difícil Vai Não Boa Quando eu quebrei Eu cair Eu não conseguia mais voltar Ah Beleza Beleza Tranquilo E agora É É Ali embaixo 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 Ali embaixo A cá Eu acho que tem Não tem Boa Gira Mas eu acho que tem Tá O que é isso Era mais ou menos Acho que eu tava Tranquilo Mas pelo jeito não É Não tem nada aqui Eu pensei que tinha Tipo uma joia escondida É A gente já pegou A joia escondida Sim Mas seria muito óbvio Seria muito óbvio Não A gente já pegou A joia escondida É É verdade Lá nos trenzinhos Lá Lembra? Uhum Mas é Tinha duas Mas não só tem uma mesmo Beleza Aqui 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 A gente Vem pra cá Veipula Aqui Aperta o baio Aperta o baio Beleza Nem precisou Nem precisou Aqui A gente só ativa E vem pra cá E o dominó Está feito Nossa Eu lembro muito bem Dessa parte Lembra? Eu sei que a gente tem que Pular e sair correndo E vamos embora Uhum Sem muito enrolar Segue Não pode falar Muito que vai A leve Mas senão Vai estragar a sua esposa Ahn Ué Eu lembro Do coisinho Que se fez aqui De estourar as coisas É Você acha que eu esqueci Rapaz Ah Mas eu já tinha esquecido Eu usei Eu já tinha um Toque da manga Ele estoura tudo Uh Olha lá Já chegamos no final Será? Ele não Estou tocando No final Vamos ver lá O pilas Vou falar A gente não está escutando Mas vocês estão A gente já viu Essa parte Então Tranquilo Eu gostei Eu gostei Do picles De um Um Pico Dime Doutor Neocórtex Como você não pensou Nisso Antes Ele roubou a máscara Deixar tudo mais Deixar aqui Manda ver Não valeu Nem vi que tinha começado De novo De maneira Ah A coisa antiga É Nunca tinha visto Esse é o primeiro Crash Será que eu consigo De primeira Eu não sei Será que eu consigo De primeira Não sei Mas tem que ser Não 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 consegui De primeira Agora vai você Lige Lige Ele foi A parte Calma Obrigado É É Deixem Eu vou A parte Eu vou Deixem A parte Presta atenção A parte A parte Viu Fica falando Daí Esquece Pézinha Aqui E o Pézinho Me pegando Aqui Embaio Vai Um Pouquinho Para Um Pouquinho Para Para Isso Para 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 Eu tô errando tudo, pula. Eu tô indo muito pra frente. É, realmente. Mas eu pensei que essa parte é difícil mesmo, né? Eu acho que é o último chatão. Eu não tenho certeza nada. Eu acho que é o último chatão. Vamos ver lá. Primeiro finalizar a fase e a gente vê se é o final ou não. É. Que agonia, Davi Luiz. Meu Deus. Olha o Davi conseguiu, esqueceu de pegar as caixas de nitro. Mas tá bom, você finalizou a fase lá. A gente pegou quase todas, faltaram duas das gemas. E dá um pronto aí, vamos ver. Não é porque. Vai ter. Você vai ter alguma cutscenezinha, alguma coisa assim pra assumir o controle. Aham, mas eu achei que é um desenho. Olha lá, vamos ver. Tem um outro jeito de quebrar nossos... Eu posso voltar para o início dele. Posso desfazer meu maior fracasso. Já não tá aqui. Olha lá. Está falando de você. Ih, ele abriu uma fenda. Tchau, tchau, bandicoots. Tchau, tchau, bandicoots. Ele roubou a máscara e fugiu. Vamos lá, ele tá no dirigível dele. E abriu mais um mundo. Eu achei que a gente ia acabar. Lembra que eu falei pra vocês no último vídeo aí? Que talvez seria o final. Mas não, abriu mais uma ilha. Deixa eu voltar aqui pra ver. É, realmente, ó. Abriu mais uma ilha. E a princípio a gente tem aqui uma, duas, três, quatro fases ainda. E essa aqui, ó, é... Processamento de nitro a gente vai fazer amanhã, no vídeo de amanhã. Beleza, galera? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de avaliar o vídeo, por favor. Se inscrever no canal. E é isso. Até o próximo vídeo. Valeu e é nóis. Tchau.